A Raimuva variando bastante hoje os golpes. Bom ataque da Mara, deu no rosto ali da Gabi. A bola pegou no rosto da Gabriela Cândido. Tem tempo nem dela sair, né? Mara atravessa a quadra, na realidade, pra pedir desculpas, né? Uma pancada seca, Serginho. Não deu nem tempo de reagir, né? A Mara atravessou a quadra. Foi pedir desculpas ali pra Gabriela Cândido, com muito fair play, mas ela tá sendo atendida. Tá vendo? Eu acho que você tinha que falar isso agora. Dá nela. Não. Não, eu não sei. Ok. Não, eu não sei. Não, eu não sei. Não, eu não sei. Não, eu não sei. Não sei.